O Botafogo garantiu vaga na próxima fase da Copa Maranhão de Futebol, após derrotar a Vagem Grande pelo placar de 2 a 0, na tarde de sábado, em partida realizada no Estádio Municipal Eider Araújo, na cidade de Urbano Santos. O time Alvinegro construiu a vitória ainda na etapa inicial, com Bernardo Ramos abrindo o placar aos 19 minutos. Nessa cobrança de falta a favor de Vagem Grande, a bola passa sem perigo pela meta do goleiro Birita. Nessa outra jogada, o craque da camisa 10, Raul Anderson Souza, não perdoa e amplia o marcador aos 40 minutos. Edilson, qual a análise que você faz do primeiro tempo, uma vez que o Botafogo está em vantagem no placar de 2 a 0? Olha Alex, a gente iniciou bem, graças a Deus. Conseguimos dominar o primeiro tempo com algumas vaciladas. Eles retomaram o controle, mas a gente conseguiu o gol, que foi muito importante para a gente poder sair para esse segundo tempo e tentar ampliar mais essa vitória. É seguir na mesma pegada? Sim, com certeza. A mesma pegada, porque se deixar cair mais o jogo, eles vão tomar conta do jogo e a gente não pode fazer isso. Vamos conversar agora com o técnico do time de Vagem Grande, o Edivaldo Espíndola. Só a vitória interessa, mas intervalo de jogo e o time acaba sendo derrotado pelo placar provisório de 2 a 0. O que fazer para reverter esse resultado? O que interessa para a gente é só a vitória. A gente pegou 2 gols de vacílio, mas eu vou tentar corrigir o time, vou mexer no time agora no intervalo do jogo. Vou para cima dos caras, porque interessa a gente só a vitória, então isso é que não é uma atrás dessa classificação. Você está sentindo que o seu elenco está um pouco nervoso, tem que ter um pouco mais de equilíbrio nas decisões, principalmente lá na frente? É, teve algum jogador que entrou um pouco nervoso, mas eu vou dar uma conversada com eles agora no segundo tempo para a gente corrigir os erros e ir para cima do adversário. Como eu falei, que só interessa para a gente a vitória e eu acredito até no último minuto. Com o placar favorável e confortável, o time da casa tratou de administrar a vantagem construída na primeira etapa. E entre uma jogada e outra, está lá um corpo estendido no chão. A torcida comparece em bom número e, pelo visto, saiu satisfeita com a vitória do Botafogo, que vem convencendo na competição. Com a vitória, os comandados do técnico Felipe ocupam a primeira posição com sete pontos. Em segundo, aparece Nina Rodrigues, com quatro. E também classificado, enquanto queivagem grande está eliminado com apenas três pontos. No próximo fim de semana, Botafogo sai de seus domínios para enfrentar Nina Rodrigues, que precisa tirar uma diferença de cinco gols para ficar em primeiro lugar. Na próxima fase, o Botafogo deverá encarar de frente Cantanede ou Miranda do Norte. Nós vamos conversar agora com o Gilson Ricardo, ele que é do time de Vagem Grande. Vocês foram melhor na segunda etapa, mas a ineficiência no ataque acabou prejudicando o futebol de vocês, porque só a vitória interessava. E no final, acabaram perdendo pelo placar de 2x0. Resultado esse que custou muito caro, uma vez que vocês agora estão eliminados. É isso aí, agora é levantar a cabeça e bola para frente. A gente veio com o objetivo da vitória, lutamos, não deu. No primeiro tempo a gente foi muito mal, pegamos 12 gols ali de duas bolas de sobra na entrada da área, que não pode acontecer, né? Mas faz parte do futebol, a gente errou e fomos punidos pelos erros. Tivemos chance na segunda etapa, voltamos mais atacantes, tivemos mais volume de jogo, mas não conseguimos fazer os gols. Mas é assim mesmo, agora é levantar a cabeça e bola para frente. Agora vamos ouvir ele, que por muitos foi considerado o melhor jogador dentro de campo, o Daniel Santos. Daniel, o seu futebol foi determinante para manter o equilíbrio da equipe, principalmente no segundo tempo, que o time de Vagem Grande jogou até melhor, dominando a partida em vários minutos. O que você atribui a essa vitória de vocês? Cara, é um prazer, agradeço a Deus em primeiro lugar, porque sem ele ninguém, somos nada, né? E a nossa equipe, porque está de parabéns também, nós vem treinando forte, a dia a dia, semana o treinador vem pegando o nosso pé, porque tem altos e baixos, ele tem toda razão. E nosso time se comportou, como sempre, bem, o time adversário também é uma equipe qualificada, não tiro o mérito deles, e jogadores excelentes, mas como sempre, nós se empenhamos, demos o máximo e agradeço a essa torcida maravilhosa aí, que são poucos, e essa vitória especialmente para eles. Você falou acerca da torcida, eu quero justamente, eu posso falar um pouquinho mais, como que você recebe esses elogios, eu recordo em acimento, não apenas pela torcida de Urbano Santos, do Botafogo, mas até mesmo do time adversário? Cara, é fruto do trabalho, né? A gente vem trabalhando no dia a dia, se esforçando cada dia mais, para a gente chegar em campo, ter um rendimento desse, e agradar nossos torcedores, não só nossos torcedores, e ter esse prazer, né, de ver esse elogio da torcida contra, né, porque todo jogador que tem um prazer desse de ter um elogio da torcida adversária, para mim eu me sinto um grande jogador e um enorme prazer de ter recebido esses elogios dos torcedores. Só tenho a agradecer mesmo de coração.